Pessoal, vamos conversar um pouquinho para ver quantas sacas de feijão a gente tem que colher aqui para pagar essa lavoura, tá? Hoje dia 11 de fevereiro, estamos plantando urutal aqui, massa de mil grãos aí, 270 gramas, então a gente estimou uns 85 kg por hectare, pagamos 10 reais o quilo da semente, 850 reais aí. Essa semente está sendo tratada com fipronil, porque tem muita larva alfinete e diabrótica é um problema em feijão, também colocamos certeza, né, que a fluazinã mais chifonato metílico foi um ano muito chuvoso, a gente é uma área que não tem histórico de mofo, mas o mofo pode vir pelas sementes, então essa brincadeira aí custou para nós 50 reais por hectare, perfeito, mais 850 sementes, 900 reais aí. Estamos trabalhando com 300 kg aqui de um 10, 15, 15, fertilizante, fertilizante saiu barato para nós, conseguimos a 105 reais a saca, 300 kg é isso aí, né, estamos 30 kg dele na base, esteva de milho, está ficando bom, o fóssil e o potássio 45 pontos aí, é para repor o que está sendo exportado, também vai duas sacas de uréia por hectare, safrinha, baixo investimento, inseticida, basicamente aqui nós estamos pegando um piretroide para a vaquinha, tá, uma bimactina para a larva minadora e um nomaltzinho para segurar a lagarta no cedo, se tiver mosca branca aqui nós vamos botar um ferrado, porque aí sim o custo vai encarecer, mas nesse custo aí está barato para nós. O que foi feito em manejo de dissecação aqui? Ainda não foi feito nada, estamos plantando, tá, amanhã vai ser feito aqui 2.2 litros APQI, tá, mais 120 ml de flumezinha. É uma lavoura que ficou limpa de forma geral, mas sobrou uns leiteiros para trás aí, a gente vai ter que zerar, começar no limpo. E aí de fungicida, vamos fazer uma pensando em bacteriose, né, estamos fazendo, apesar de estar tubobeando lá, a galerinha plantando, né, fungicida então, vamos fazer, pensando em bacteriose, vamos fazer um DIFER, 60 reais de investimento, e vai duas de Fox com uma de clorotalonil, tá, você fala, ah, não vai fazer, não comprou nada, não previu nada de Mertin pensando em antracnose, ah, não, não pensamos em nada, se tiver muito problema, a gente vai monitorar, talvez a gente vai investir, mas é, é, somando essa brincadeira, aí estão falando em 3 mil reais por hectare, perfeito? Quanto é que vai, quanto é que a gente vai vender esse feijão? É, cem reais? Se for cem reais, tem que comer, tem que colher 30 sacos por hectare, que era a pergunta inicial do vídeo lá, perfeito? Brutal, 10, 11 de fevereiro, é, nossa expectativa de produtividade aqui, é por volta das 40 sacas, então veja o desafio que é, deixar essa área aqui parada, vem trigo em maio, é pior, alguma coisa tem que fazer, tá, é, fazer outra gremina, que isso aí é barato, uma planta de cobertura, um desafio, fazer nabo, tá muito cedo, muito quente, aí teria que ir para as crotalárias, é caro, então, estamos investindo no feijão, tá, essa área tem custeio, é, mas não é fácil, né, a realidade é difícil, é isso que eu falei para vocês, colocar operacional, investimento médio, são 30 sacos por hectare que a gente tem que colher aqui para pagar a conta, e o nosso lucro vem daí para frente, né, então, vê como é desafiador mesmo o processo, plantio está ficando bom, de uma forma geral, estamos trabalhando com 14 sementes por metro, tá, não comentei com vocês, é, tá ficando aí uns 3 centímetros e meio, ah, eu nunca consigo achar a semente, aqui ó, aqui a sementinha, né, tá, é, ah, não falei aqui, mas a limpa vai ser cardeal, tá, é, fomesafem, um litro por hectare, mais óleo, e vai, tem previsto uma de verdict max, 220 ml por hectare, talvez a gente faça, a gente faça primeiro fomesafem, deixa, deixa o verdict para fazer mais tarde, fluxo de emergência aqui, provavelmente vai ser heterogêneo, vamos ver se a gente consegue passar com uma limpa só de verdict, perfeito, gente, eu vou contando a historinha aí para vocês, no final se vai sobrar um pouco de dinheiro no bolso ou não, tá, responsável por essa área é a Marce, vamos torcer que sobre e dê um dinheiro para ela aí, tá bom, ela é a família, né, tá, valeu, um abraço.